Tem um doidão aqui na minha frente. Ah, nem fudendo. Tô de milano, tá? Derrubei um. Boa. Tá aqui em cima, tá aqui em cima. Tem um ainda do lado de fora. Que? Fudei esse lado aqui. Tem um doidão aqui. Ah, não. Chega aqui. Tem cara que marca nessa lupa, tá ligado? Eu ia ficar bem feliz. Tem cara em cima da lupa. Gravado. Ah, não, Xavier. Tá pouco, Zão. Pô, eu podia fazer um filme, mano. Prevendo o futuro, velho. Tô de doze, tá? Já tá no andar de cima. Porque eu tô com pesão, eu vou comer. Ah, vai. Aham, vai. Derrubei um. Derrubei um lá em cima. Derrubei mais um. Não, lá também não. Deitei um, deitei um. Boa. Tem um dentro dessa casa aqui, horta. Muito bem. Ataque aérea. Nossa. Nossa. Vai que fuder. Nossa. O cara me xingou tudo, velho. Ataque. Ai, que balita. Tá. Acertado! Vem aqui, vem aqui, Cor. Vem aqui. Vem aqui, não mata, não. Não fica lento, não. Caralho! Caralho! Que isso! É uma lenda! Olha onde o cara tava, velho! Meu Deus! Sem azul. Derrubado. Porra, tirei o colete dos dois. Derrubei. Eliminei. Nossa, salvou pra caralho. Puta. Olha os três correndo. Tirei azul desse aí. Tirei azul de dois. Derrubei um. Derrubei mais um. Tem só o último. Comigo. Tá lá dentro, hein? Deu a cara? Já era. Tomei. Não vai, não, velho. Não vai, não. Foi bosta. Jogo foi meme. Foi meme. A SP era boa no começo. Ela era quebrada. Estava defesa. Estava bugada. Aquela... Bem, na real mesmo, esse port que eles fizeram no Cold War ficou tudo cagado, velho. Os caras deram Ctrl-C, Ctrl-V lá e foda-se. Não arrumaram nada. Ah, Britão. Compraram ali, ó. Que é o direção ali. Vou soltar. Vamos soltar. Não! Caralho! Parar. Vou usar o play, derrubei mais um. Passando por fora aí, ó. Subiu, subiu. Marcado. Boa. Mano, eu vou lá já nos três lá, velho. Lá. Que isso, diabo lá, ó. Que isso? Que capeta lá, ó. Que isso? Como assim? É zambi, é zambi. Fiquendo por aqui. Peraí, peraí. Os caras também atirando. O cara voltou lá. Mano a sua senha. Bora. Pediram caixa. Tem dois zambi aqui, galera. Pegou. Peidou em mim tudinho. Ai, atrás, atrás. Me ajuda, me ajuda. Moça. Matei o cara. Cara, a pistolinha salvou, velho. Tem mais, hein? Nossa. O cara pegou um pixel pra rolar, mano. O que que tá aparecendo aqui, velho? Que bosta é essa? Ô, já deitei o cara duas vezes aqui, velho. Aí os caras restam e o Xavier mata todo mundo. Fiquei sem kill nenhuma. Prazer, Xavier. Olha que bosta, mano. Deitei o cara duas vezes aí. Oi, evite o total na área. Ô, esses caras aqui, velho. Tem três caras aqui. Ó, 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 ó. Pode crer. Tá lá, um lá em cima, ó. Derrubado. Boa. O Xavier vai matar todo mundo aí. Eu já vou pros outros caras aqui, ó. Tem mais um aqui no prédio, o Xavier. Derrubei, derrubei. Nossa. Tô melhor, né, o carinha. Ô, cara, que dói? Eu errei tudo, velho. Eles roubaram o meu aqui. Filha da puta. Olha o dinheiro pro Vandy. Compre aí, compre. Tem dois caras aqui, ó. Eles tão dentro. Uai. Cara... Tem dois caras pra cá pra cair. Uai, não tem de nada. O que esses caras tão fazendo, velho? Eu não tô, não. Tá, deixa. Eu não tô que vim, velho. Ô, você tá até agora com os caras aí nesse prédio, Xavier? É os meus caras? É o mesmo cara, tá lá em cima. Mano, não é possível. Não, vamos rotacionar. Vamos rotacionar agora, velho. Pegar o carro e vamos vazar. 50 metros pra direita. Tá aqui, ó. Aonde? No verde. Pegou no sensorzinho. Opa! Olha lá, ó. Eita, lasque. Tem só mais esse aqui. Correu. Tem cara vindo aqui, guys. Tá atrás dessa pilastra aí, ó. No verde. Cuidado. Tá aqui em cima. Em cima da gente. Em cima da gente. Ó, tem aqui. Em cima aqui, ó. Tá. Tem um doidão aqui na minha frente. Ah, nem fudendo. Não, não compra mais. Não compra mais. Tem só uns caras também, Corvo. Tem muito cara aqui, velho. Jogo mentiroso. Jogo mentiroso. Ô, deu o quickscope na testa do maluco, mano. Fado, você vai comprar à toa. É, gente. Não pegou, não. Nego joga isso. Pera. Olha os caras lá no finalzinho, lá, ó. E aqui é bom, ó, que a gente... Quem tá dentro do gás não consegue colocar... Tem uns caras ali, ó. Levei um. Opa. Agora mamamos, mamamos. Não, mamamos não, mamamos não. É, é só pegar negativa. Esse aqui, esse atacaré, é fuder nosso. Consegue marcar? Joguei uma instância em cima, Corvo. Eu ganhei um. Estou nado. É, cara aí. Tá mirando em mim. Eles estão, todos eles, mirando em mim. Mais. L intersectional. Mais, moleque! Porra. Porra, roubamos. Roubamos, roubamos tudo. Bom dia. Se eu for 98 lá, é um jogo diferente, mano. Oh meu Deus. Obrigado, obrigado, mano. Eu amo você. Eu amo você, mano. Obrigado. Sim, sim. Obrigado. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Estamos em 200 ping. É isso que é. Nós estamos jogando com o espanhol. O que é que é ser em um país? Eu amo você. Eu amo você, mano. Eu amo você, mano. Por favor, não diga. Não diga. Don't be me, don't be me. O que é que ele falou, Arthur? Fala. Ele falou, nós somos 200 ping. Como é que é morar num país de pobre? Ele falou assim? Eu nem escutei. Ele falou, nós somos 200 ping jogando com os espanhol. O que é que é morar em país de pobre? Que moleque. Que bando de arrombada, né, velho? Esses gringos, velho. Aí tava um cara tendo que vener a casa pra fazer a cirurgia de um encravada. É tipo isso. É tipo isso.